O dólar subiu 6% em abril, é a maior alta desde novembro de 2016. Hoje, o dólar turismo fechou a R$ 3,48. Segundo analistas, a alta foi motivada pelas incertezas no cenário eleitoral brasileiro e pelo medo dos investidores de que haja aumento na taxa de juros dos Estados Unidos.